Rarussami comidas orientais. Agora, Mossoró tem uma opção de qualidade com delivery. O melhor da cozinha oriental, aberto todos os dias no almoço e no jantar. Os principais pratos da cozinha japonesa e chinesa, você pode saborear no harussami ou no conforto do seu lar. Harussami comidas orientais. Avenida Prudente de Moraes, 968 Santo Antônio, Mossoró. Ligue e faça já o seu pedido.